Quem passou por esse trecho da BR-070 nas primeiras horas dessa terça-feira encontrou uma verdadeira operação de guerra. Muitas viaturas e policiais por todos os lados. Ainda logo no início do dia, os policiais receberam a informação de que Lázaro poderia ter sido visto nessa região aqui. Os policiais, então, montaram uma verdadeira operação emergencial para tentar percorrer por toda essa área. A gente vê ali na frente cães farejadores, policiais fortemente armados. O que é que teria acontecido aqui? A informação é de que uma pessoa, ao passar pela região, que amanheceu assim, nublada, teria visto um homem correndo em zigue-zague, descontrolado e aparentemente transtornado pelo meio da rua. Em meio a essa neblina, esse homem estaria com as mesmas roupas características daquelas usadas por Lázaro durante as ações criminosas. Por conta disso, todo o efetivo que estava trabalhando durante a madrugada foi trazido para cá. A gente ouve até mesmo o som de helicópteros passando aqui pela região. Os policiais seguem mais uma vez lá na frente com cães entrando no meio do mato para tentar localizar Lázaro e saber se a informação repassada no início dessa terça-feira é verdadeira. A informação foi confirmada logo depois. Um caminhoneiro procurou os policiais e deu alerta. A partir daí, uma grande força-tarefa foi montada às pressas. Policiais passaram a vasculhar propriedades. Tentavam fechar o cerco contra o homem considerado um assassino em série. A cada minuto, uma nova informação. Por volta das nove da manhã, as buscas se concentraram nessa propriedade. Policiais armados, helicópteros, clima de tensão entre os moradores. Câmeras de segurança de uma chácara flagraram a suposta passagem do acusado pelo local. Uma pequena fábrica. Foi este chacareiro quem deu de cara com Lázaro logo pela manhã. Foi no meio de tudo isso que moradores da região ficaram desesperados. Desesperados ao dar de cara com o assassino correndo em meio às casas e plantações. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Para ir para esse rumo e não mata, moço. Um clima de medo que tomou conta da região nos últimos dias. A noite desta segunda-feira foi marcada também pela correria. O que parecia óbvio aconteceu. Foi apenas começar o cair da noite que Lázaro Barbosa de Souza decidiu agir novamente. Saiu do esconderijo, cercou uma propriedade da região. A investida criminosa aconteceu pouco depois das sete da noite, em um lugar no município de Edilândia. De acordo com a polícia, Lázaro teria tentado invadir o local. Tentou matar o caseiro, mas houve troca de tiros. Por conta de tudo isso, cidades cercadas pela polícia. E que surgem como possível paradeiro de Lázaro Barbosa, vivem dias de muita tensão e medo. Cidade pequena dessa aqui, 1.500 habitantes. Há muito tempo não tenho nenhum roubo de casa, porque tudo é muito novo para a gente. Sou comerciante aqui, já tenho mais de 12 anos, nunca fui assaltado. Então, esse movimento aí, o medo do suposto bandido desse pode chegar até nós, é assustador. As decisões acerca de tudo o que envolve Lázaro passaram a ser tomadas em pontos improvisados. Justamente para manter a polícia sempre no encalço do suspeito de matar a família Vidal. Cerca de 300 homens têm se revezado nas buscas que chegaram ao sétimo dia nesta terça-feira. Policiais do DF e de Goiás, em carros, cavalos e até pelo ar, trabalham incessantemente para encontrar pistas que levem as forças de segurança a um homem apontado como um assassino frio. A última informação que nós temos é que ele está embrenhado no mato, segurando, esperando, como ele ontem fez, anoitecer para voltar a circular. Vamos lá.